A CIDADE NO BRASIL 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 Estourou? Porque você espere que você não pareça? Não! O que você acha? Você não pode ir para você? Vida, você pode ir para você. Você já está aí? Vamos lá. Tudo que eu quero que eu faço aqui. Então, tudo bem, é só eu acho que o povo não vai sofrer. Você já viu muito aonde? Então, ela não vai sofrer. Mas é uma édita aqui em Ruby. Não, 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 não. F structure, confondendo com palavras eu apenas avidirem, inkenando o sorriso. A tenete o Sanjon Filasson. Şu conhecida é isso olha para mim aiację. Ou em você? Você altera aquilo. Como você? Desculpe. Vamos conseguir alguma coisa aqui? Deixe comigo. Vamos verificar mais algo? Tu enlouza isso? Tu até não opica? Como ele está? Ele está de novo! Não, ele está de novo! Porque você não sabe, gente. Ele está de novo... Mas ele está de novo. Ele está de novo. Ele está de novo, mas vindo. É isso que ele está a economia de novo. Que quer a gente? E aí E aí E aí Então eu não quero ir lá. Diversidade de você. Eu estou coletando em casa. Olha. É Kirin wili. E... Mata. Mas para o desvielo, você começou a partir de nós. Mas você se tornou aqui. Isto é onde está. Você se tornou aqui. Sôpã. No, você pode ir lá. Como os amigos estão aqui? Eles são fortes. Eu não estou mais vivo. Eu não estou mais internado. Como seus amigos? Não estou mais feliz. Com certeza. Não acho que eles estão fazendo. A casa da casa veio. Light haste a mão. E aí você fica muito forte a Pharisees um monte de gente. Askam assim, você fica assim, você perdeu altamente onde você vir? Souvermos barcos há maqui a minha roupa, e você pode fazer a broisetha e se ch pisar pra Eating guiado mindsets. ijk, você gera um e agora aerya para comer. Sia, você vai vendo? Enteryri, entery Unta fala novos Você é o meu espírito Dê o meu espírito Ele está o meu espírito Ele está o meu espírito Ele está o meu espírito Há mais penseca 氷?, Ele confie giving então o trabalho é muito importante, a gente não viu. Obrigado. Obrigado. Eu não quero dizer, eu não vou dizer. Eu não quero dizer. Eu sou o senhor, não quero dizer. Eu não quero dizer que eu estou com ela. Eu estou com a sua casa. Eu estou com a minha casa. Sim! Quando você quer fazer isso? Eu vou te dizer! Eu estou dizendo que você pode me fazer isso, mas não vai ficar com a boca. Você está ali, não vai ficar com a boca. Eu não vou ficar com a boca! Elogi! Elogi! Você está aqui! Quando você quer viver por cima de uma boca, aqui aqui é positiva é Mena, velho. Vem, velho. Vem eu teus campionistas. Mas ele não viu. Mas ele está voando aqui? Mas vamos lá no tempo. Mas tem que ficaria de domingo com seu moleque. Ele está com seu moleque. Ele está com seu moleque. Não, vamos. Ele está com seu moleque. Olha lá. Canta Penteo! E aí, depois vamos lá, vamos lá. Não, não é não. Não, não é não. Não, não é não. Não é não. Não é não. Não é? Não é que é? Não é que nem a tangível. Tchau, galera. Eu sou o Tais, mas eu quero falar em mim, O que é que eu quero fazer? Eu quero comer o Tais aqui, E eu quero falar sobre o que eu quero, E eu quero falar sobre o que eu quero. Eu quero falar sobre o que eu quero fazer. O que é que eu quero dizer? Eu quero falar sobre isso. ... ... ... ... ... Não, 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 não. O que está aí? Mas por que você tenha um foco? Ele disse que você não é um jovem. Não sou eu. Ele disse que ele não é um jovem, mas eu já não sou. Não sou eu. Não sou eu. Eu não sou eu. Não sou eu. Certo. Mantenha, Mantenha o Mantenha Ei, ele é igual a ele, ele é igual a ele Fija, ele é igual a bora Ei, eu vou e o que? Ele é igual a bora, ele é igual a bora Ele é igual a bora Mantenha, ele é igual a bora Mantenha, ele é igual a bora Mantenha Cabe-se égale Fique, tu estás parecido? Fica-se, tu estás vachada? Cabe tu, vachevation Ébou, para fai, cui, canapa Onde que tu es? Boutonio. Deixe seu nome. Deixe seu nome para você. Você pode me ajudar. Agora você quer me ajudar a fazer isso? Agora você pode me ajudar. Então, você pode me ajudar a te dizer? Deixe seu nome. Você pode me ajudar a te fazer isso. Agora eu estou com certeza. E se você não pode me ajudar a te ajudar. com essa visão deixa eu verhar esse... é com esse veja 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 Peixe por você, mano! Ei, meu irmão! Eu vou ser assim você Um abraço por você Porque você tá ligando Ah, pôs quase Ei, tem uma Porque você tá ligando Ô, eu não vou pegar Ei, eu não vou pegar Ei, eu não vou pegar Não é isso, não é isso. Estoricamente estamos comensas Olha mesmo o Line, você acaba de se arcar Nós não temos muitos Bat guessedurros Vemos nos sonatamentos, em sentir possíveis 로mesinos, nosso cavaleiro O país pertencemos A ciência faz mais grande O país desse소 лю Não, 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 não. Alguns anos foram ficarmos poderoso. E esse é o fruto! Descubra o seu caminho. O que é isso? O que é isso? É isso aí. É isso aí? É isso aí. Os autônomos! Os autônomos! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?